Gênesis capítulo 43 A fome continuava muito grande em Canaã Quando as famílias de Jacó e dos seus filhos Comeram todo o mantimento que tinham sido trazidos do Egito Jacó disse a seus filhos Voltem ao Egito E comprem mais um pouco de alimento para nós Mas Judá lembrou Aquele homem deixou bem claro Que se o nosso irmão não fosse junto com a gente Ele não nos receberia Se o Senhor deixar que ele vá Nós iremos comprar mantimento Para o Senhor Se o Senhor não deixar, não iremos Aquele homem disse assim Eu só os receberei Se vocês trouxerem o seu irmão mais novo Jacó disse Por que vocês fizeram cair tamanha desgraça sobre mim? Por que foram dizer ao tal homem que tinha outro irmão? Eles responderam Aquele homem fez muitas perguntas a respeito de nós e da nossa família Ele perguntou O pai de vocês ainda está vivo? Vocês tem mais um irmão? Nós tivemos de responder as perguntas dele Por acaso Podíamos adivinhar que ele ia pedir Que levássemos o nosso irmão? Aí Judá disse ao pai Deixa o larrapaz por minha conta Nós partiremos agora mesmo E assim ninguém morrerá Nem nós, nem o Senhor Nem os nossos filhinhos Eu fico responsável por beijar mim Se eu não trouxer de volta São e salvo O Senhor poderá pôr a culpa em mim Serei culpado diante do Senhor Pelo resto da minha vida Se não tivéssemos demorado tanto Já teríamos ido e voltado duas vezes Então o pai disse Já que não existe outro jeito Façam o seguinte Ponham nos sacos alguns presentes para aquele homem Levem os melhores produtos dessa terra Um pouco de bálsamo Um pouco de mel Especiarias Nozes E amêndoas Levem também o dinheiro em dobro Pois vocês precisam devolver A quantia que foi encontrada Na boca do saco de mantimentos Que vocês trouxeram Deve ter havido algum engano Levem o irmão de vocês E vão depressa encontrar-se Outra vez com aquele homem Que o Deus Todo-Poderoso Faça com que ele tenha pena de vocês E deixe que o seu outro irmão E Benjamin Voltem para casa Quanto a mim Se tenho de perder os meus filhos O que é que eu posso fazer Assim os filhos de Jacó Pegaram os presentes e o dinheiro em dobro E foram para o Egito Levando Benjamin Logo que chegaram Foram falar com José Quando José viu que Benjamin estava com eles Disse ao funcionário administrador da sua casa Levem esses homens até a minha casa Mate um animal e prepare tudo Pois eles vão almoçar comigo hoje Ao meio dia O administrador cumpriu as ordens E levou os irmãos até a casa de José Quando chegaram lá Eles ficaram com medo E disseram uns aos outros Torceram a gente para cá Por causa do dinheiro Que da outra vez Foi colocado De volta nos sacos de mantimentos Com certeza eles vão nos atacar Vão tomar de nós Os nossos jumentos E obrigar a gente a trabalhar como escravos Assim que chegaram A porta da casa Disseram ao administrador Por favor senhor Já viemos aqui uma vez Para comprar mantimentos Porém Quando chegamos ao lugar Onde íamos passar a noite Abrimos os sacos de mantimentos E na boca dos sacos Cada um encontrou o seu dinheiro Sem faltar nada Trouxemos esse dinheiro de volta E também temos mais dinheiro aqui Para comprar mantimentos Nós não sabemos quem colocou o dinheiro Nos sacos dos mantimentos Aí o administrador respondeu Fiquem tranquilos Não tenham medo O Deus de vocês E do seu pai Deve ter posto o dinheiro Nos sacos de mantimentos Para vocês Pois eu recebi o dinheiro Que pagaram O administrador trouxe Simeão Ao lugar onde eles estavam Depois os levou Para dentro da casa Deu água para lavar os pés E também deu de comer aos jumentos Os irmãos prepararam os presentes Que iam entregar a José Quando ele viesse ao meio-dia Pois já sabiam Que iam almoçar ali Quando José chegou a sua casa Eles lhe entregaram os presentes Que haviam trazido Se ajoelharam na frente dele E encostaram o rosto no chão José perguntou Como iam passando E depois disse E como vai o pai de vocês Aquele velho de quem me falaram Ele ainda vive Responderam O seu humilde criado Nosso pai Ainda está vivo E está passando bem José olhou em volta E quando viu Benjamim O seu irmão Por parte da mãe e pai Disse E esse é o irmão mais novo De vocês De quem me falaram Que Deus o abençoe Meu filho Ao ver o seu irmão José ficou tão emocionado Que teve vontade de chorar Então foi para o seu quarto E ali chorou Quando conseguiu Se controlar Lavou o rosto E saiu E disse Sirvam o almoço Serviram o almoço A José Numa mesa E aos seus irmãos Em outra E havia ainda Outra mesa Para os egípcios Que estavam ali Pois estes Por motivos religiosos Eram proibidos De comer junto Com os israelitas Os irmãos Se sentaram Na frente De frente Para José Eles foram colocados Por ordem de idade Desde o mais velho Até o mais moço Quando viram isso Eles começaram A olhar uns Para os outros Muito admirados Serviram a eles Da mesma comida Que foi servida A José E deram A Benjamim Cinco vezes Mais comida Do que os outros E eles beberam Com José Até ficarem alegres Gênesis capítulo 44 Depois disso José deu Ao administrador Da sua casa A seguinte ordem Encha de mantimento Os sacos Que esses homens Trouxeram E quanto Puderem carregar E ponha Na boca dos sacos O dinheiro De cada um E na boca Do saco De mantimento Que pertence Ao irmão mais novo Ponha O meu copo De prata Junto com O dinheiro Que ele pagou Pelo seu Mantimento O administrador Fez tudo Como José Havia mandado De manhã Bem cedo Os irmãos de José Saíram De viagem Com os seus Jumentos Quando eles Já tinham Saído da cidade Mas ainda Não estavam longe José disse Ao seu administrador Vá depressa Atrás Daqueles homens E quando os Alcançar Diga o seguinte Por que vocês Pagaram bem Com o mal Por que roubaram O copo de prata Do meu patrão Ele usa esse copo Para beber E para adivinhar As coisas Vocês Cometeram Um crime Quando o administrador Os alcançou E disse O que José Havia ordenado Eles responderam Por que o senhor Está falando Desse jeito Nós Nós Não seríamos Capazes De fazer Uma coisa Dessas Nós Lhe trouxemos De volta Do país De Canaã O dinheiro Que encontramos Na boca Dos sacos De mantimento De cada um De nós Então Por que iríamos Roubar Prata E cada um Abriu o seu O administrador De José Procurou Em cada saco De mantimentos Começando Pelo mais velho Até o mais moço E o copo Foi encontrado Na boca Do saco De mantimentos De Benjamim Então os irmãos Rasgaram As suas roupas Em sinal De tristeza Colocaram De novo As cargas Em cima Dos jumentos E voltaram Para a cidade Quando Judá E os seus irmãos Chegaram A casa De José Ele Ainda Estava Ali Ele Se ajoelharam Na frente Dele E encostaram O rosto No chão Aí José Perguntou Por que Foi que Vocês Fizeram Isso Vocês Não sabiam Que um Homem Como eu É capaz De adivinhar As coisas Judá Respondeu Senhor O que Podemos Falar Ou Responder Como Podemos Provar Que somos Inocentes Deus Descobriu O nosso Pecado Aqui Estamos E somos Todos Seus Escravos Nós E Aquele Com Quem Estava O copo José Disse De jeito Nenhum Eu Nunca Faria Uma Coisa Dessas Só Aquele Que Estava Com O meu Copo É Que Será Meu Escravo Os Outros Podem Voltar Em Paz Para A casa Do Pai Então Judá Chegou Perto De José E Disse Senhor Dê-me Licença Para lhe Falar Com Franqueza Não Fique Aborrecido Comigo Pois O Senhor Irmão Nós Respondemos Assim Temos Pai Já Velho E Um Irmão Mais Moço Que Nasceu Quando Nosso Pai Já Estava Velho O Irmão Do Rapazinho Morreu Agora Ele É o Único Filho Da Sua Mãe Que Está Vivo E O Seu Pai O Ama Muito Aí O Senhor Nos Disse Para Trazer O Rapazinho Porque Desejava Vê-lo Nós Respondemos Que Ele Não Podia Deixar O Meu Pai Pois Se Deixasse O Meu Pai Morreria Mas O Senhor Disse Que Se Ele Não Viesse O Senhor Não Nos Receberia Quando Chegamos A Nossa Casa Contamos Ao Nosso Pai Tudo Que O Senhor Tinha Dito Depois Ele Mandou Voltar Para Comprarmos Mais Mantimentos Nós Respondemos Não Podemos Ir Não Seremos Recebidos Por Aquele Homem Se O Nosso Irmão Mais Moço Não For Com A Gente Nós Só Vamos Se O Nosso Irmão Mais Moço For Junto Então O Nosso Pai Disse Vocês Sabem Que A Minha Mulher Raquel Me Deu Dois Filhos Um Dele Já Me Deixou E Eu Nunca Mais O Vi Deve Ter Sido Despedaçado Por Animais Selvagens E Se Agora Vocês Me Tirarem Esse Velho Agora Senhor Continuou O Judá Se Eu Voltar Para Casa Sem O Rapaz Logo Que O Meu Pai Perceber Isso Vai Morrer A Vida Dele Está Ligada Com A Vida Do Rapaz E Nós Seríamos Culpados De Matar De Tristeza O Nosso Pai Que Está Velho E Tem Mais Eu Garanti Ao Meu Pai Que Seria Responsável Pelo Rapaz Eu Disse Assim Diante Do Senhor Pelo Resto Da Minha Vida Por Isso Agora Eu Peço Ao Senhor Que Me Deixe Ficar Aqui Como Seu Escravo Em Lugar Do Rapaz E Permita Que Ele Volte Com Os Meus Irmãos Como Posso Voltar Para Casa Se O Rapaz Não For Com Eu Não Quero Ver Essa Desgraça Cair Sobre Meu Pai Gênesis Capítulo 45 José Não Conseguiu De moto Gritou Saiam Todos Daqui Por Isso Nenhum Dos Empregados Estava Ali Quando José Contou Aos Irmãos Quem Ele Era Ele Começou A chorar Tão Alto Que Os Egípcios Ouviram E A notícia Chegou Até O Palácio Do Rei José Disse Aos Irmãos Eu Sou José O Meu Pai Ainda Está Vivo Quando Os Irmãos Ouviram Isso Ficaram Tão Assustados Que Eles Chegaram E Ele Continuou Eu Sou Seu Irmão José Aquele Que Vocês Venderam Afim De Ser Trazido Para O Egito Agora Não Fiquem Tristes Nem Aborrecidos Com Vocês Mesmos Por Terem Me Vendido Afim De Ser Trazido Para Cá Foi Para Salvar Vidas Que Deus Me Enviou Na Frente De Vocês Já Houve Dois Anos De Fome No Mundo E Ainda Verá Mais Cinco Anos E Que Ninguém Vai Preparar A Terra Nem Colher Deus Me Avisou Na Frente De Vocês Afim De Que Ele De Um Modo Maravilhoso Salvasse A Vida De Vocês Aqui Nesse País E Garantisse Que Teriam Descendentes Portanto Não Foram Vocês Que Me Mandaram Para Cá Mas Foi Deus Ele Me Pôs Como O Mais Alto Ministro do Eu Tomo Conta Do Palácio Dele E Sou Governador De Todo Egito Agora Voltem De Pressa Para Casa E Digam Ao Meu Pai Que O Seu Filho José Manda Lhe Dizer O Seguinte Deus Me Fez Governador De Todo Egito Venha Me Ver Logo Não Demore O Senhor Morará Na Região De Gózen E Assim Ficará Perto De Mim O Senhor E Seus A Fome Ainda Vai Durar Mais Cinco Anos E Em Gózen Eu Darei Mantimentos Ao Senhor As Suas Famílias E Aos Seus Animais Assim Não Lhes Faltará Nada José Continuou Todos Vocês E Benjamim O Meu Irmão Podem Ver Que Sou Eu Mesmo José Quem Está Falando Contem Ao Meu Pai Como Sou Poderoso Aqui No Egito Contem Tudo Que Vocês Têm Visto Vão Depressa E Tragam Meu Pai Para Cá José Abraçou Seu Irmão Benjamim E Começou A chorar E Abraçado Com José Benjamim Também Chorou Então Ainda Chorando José Abraçou E Beijou Cada Um Dos Seus Irmãos Depois Disso Os Irmãos Começaram A Falar Com Ele A Notícia De Que Os Irmãos De José Tinham Vindo Chegou Até Seus Irmãos Que Carreguem Os Animais E Voltem Para A Terra De Canaã E Me Tragam O Pai Deles E As Famílias Deles Eu Lhes Darei As Melhores Terras Que Há No Egito E Eles Comerão O Que Esse País Produz De Melhor Que Os Seus Irmãos Levem Daqui Do Egito Carretas Para Trazerem As Mulheres As Crianças Pequenas E Também O Pai Deles E Não Se Preocupe Por Deixarem Para Trás As Coisas Que Tem Pois O Melhor Que Há Na Terra Do Egito Será Deles Os Filhos De Jacó Fizeram Isso José Lhes Deu Carretas Como O Rei Havia Mandado E Mantimento Para A Viagem Também Lhes Deu Roupas Novas Mas Benjamim Deu Trezentas Barras De Prata E Carregados Das Melhores Coisas Do Egito E Dez Jumentos Carregados De Trigo Pão E Outros Mantimentos Para Viagem Os Irmãos Se Despediram E Na Hora De Partir José Aconselhou Não Briguem Pelo Caminho Eles Saíram Do Egito E Quando Chegaram A Canaã Foram A Casa De Jacó Seu Pai Então Lhes Disseram José Está Vivo Ele É O Governador De Todo Egito Jacó Quase Desmaiou E Não Podia Acreditar Porém Quando Lhe Contaram Tudo O Que José Tinha Dito E Quando Viu As Carreitas Que Havia Mandado Para Levar Para Egito Jacó Ficou Muito Animado E Disse Já Chega Meu Filho José Ainda Está Vivo Quero Vê-lo Antes Que Eu Morra Gênesis Capítulo 46 Jacó Partiu Com Tudo Que Tinha E Foi Até Berseba Onde Ofereceu Sacrifícios Ao Senhor De Isaac O Seu Pai Naquela Noite Deus Falou Com Ele Numa Visão E O Chamou Assim Jacó Jacó Eu Estou Aqui Respondeu Ele Deus Disse Eu Sou Deus O Deus Do Seu Pai Não Tenha Medo De Ir Para O Egito Pois Ali Eu Farei Com Que Seus Descendentes Se Tornem Uma Descendentes De Volta Para Essa Terra E Quando Você Morrer José Estará Ao Seu Lado Então Jacó Partiu De Berseba Nas Carretas Que O Rei Do Egito Havia Mandado Os Filhos De Jacó Levaram O Pai As Esposas Deles Os Seus Filhos Pequenos Jacó E Todos Os Seus Foram Para O Egito Levando O Seu Gado E Todas As Coisas Que Haviam Conquistado Em Canaã Jacó Levou Consigo Todos Os Seus Descendentes Isso É Filhos E Filhas Netos E Netas Os Israelitas Que Foram Para O Egito Jacó E Seus Descendentes São Os Seguintes Rubem O Filho Mais Velho Jacó E Os Filhos De Rubem Enoque Palu Erzron E Carmi Simeão E Seus Filhos Gemuel Jamim Oad Jaquim Zoar E Saú Que Era Filho De Uma Mulher De Canaã Levi Os Seus Filhos Gerson Coate Merari Judá E Os Seus Filhos Selá Pérez E Zera Os Outros Dois Filhos Er E Onan Haviam Morrido Em Canaã Os Filhos De Pérez Foram Ezrom E Amu Isaac E Seus Filhos Tolá Puá Jabu Jazub E Sirom Zebulon E Os Seus Filhos Zered Elom E Jaleel Esses Foram Os Filhos Que Leia Deu A Jacó Na Mesopotâmia Além Da Sua Filha Dinah Os Descendentes De Jacó E Leia Eram Trinta E Três Gade E Seus Filhos Zifião Aguir Uni Esbon Eri Arod E Areli Ásia E Seus Filhos Imá Isva Isvi Iberias E As Irmãs Deles Que Se Chamava Será Os Filhos De Iber Eram Eber E Malquiel Esses 16 Foram Os Descendentes De Jacó Isilpa A Escrava Que Labão Deu A Sua Filha Leia Raquel Mulher De Jacó Que Tinha Dado Dois Filhos José E Benjamim Os Filhos De José Com Azenate Foram Manassés E Efraim Que Nasceram No Egito Azenate Era Filha De Potífera Sacerdote Da Cidade De Heliópolis Os Filhos De Benjamim Foram Belá Bequer Asbel Gera Namã Ei Ros Mupim Upim E Arde Esses 14 Foram Os Descendentes De Jacó E Raquel Dan E O Seu Filho Uzim Naftali E os Seus Filhos Jazel Gumi Jezer E Zilém Esses Sete Foram Os Descendentes De Jacó E Bila A escrava Que Labão Deu A sua Filha Raquel E Ao Todo Foram Para O Egito 66 Descendentes Diretos De Jacó Sem Contar As Mulheres Dos Seus Filhos E Os Filhos De José Que Nasceram No Egito Assim Foi De Setenta O Total De Pessoas Da Família De Jacó Que Foram Para O Egito Jacó Mandou Que Judá Fosse Na Frente Para Pedir A José Que Viesse Encontrá-lo Em Gozem Quando Eles Chegaram José Mandou Aprontar O Seu Carro E Foi Para Gozem Afim De Se Encontrar Com Seu Pai Quando Se Encontraram José O Abraçou E Chorou Abraçado Então Jacó Disse Já Posso Morrer Agora Que Já Vi Você E Sei Que Está Vivo Depois José Disse Aos Irmãos E A Família Do Pai Eu Vou Falar Com O Rei Do Egito E Vou Lhe Dar A Notícia De Que Os Meus Irmãos E Os Parentes Do Meu Pai Que Moravam Em Canaã Vieram Para Ficar Com Vou Dizer Ao Rei Que Vocês São Criadores De Ovelhas E Cabras E Cuidam De Gado Direi Que Trouxeram As Suas Ovelhas O Gado E Tudo O Que Tem Quando O Rei Lhes Perguntar Qual A Profissão De Vocês Digam Que A Vida Inteira Vocês Têm Sido Criadores De Ovelhas Como Foram Seus Antepassados Assim Vocês Poderão Ficar Morando Na Região De Gózen Pois Os Egípcios Detestam Os Pastores De Ovelha